Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV, eu espero que vocês estejam todos muito bem, estamos num cenário bem diferente, estamos na minha segunda varanda, mostrar pra vocês as minhas plantinhas, aqui estão os narcisos, ali já estão as tulipas, estão quase no fim, né, aqui tem um pouco também, e a gente aproveitando um pouco do bom dia, né, o bom dia de sol, um dia típico de primavera. Mas vamos lá, o nosso vídeo de hoje aqui é o X, que se a necessaire, realmente foi isso que aconteceu, inclusive um dos dias, se eu só focar aqui um pouco pra cá, esses dias eu fiquei um pouco fora do ar, porque eu tava de férias, né, com a minha família, né, acabou as férias de Páscoa ontem, e aí a gente ficou um pouco sumido das redes sociais. Mas vamos lá, conversar com vocês, eu acabei esquecendo as duas necessaires, tanto a necessaire de maquiagem, como a necessaire de cremes, de produtos. Eu tava mais preocupada com o passaporte, né, falando, eu tô muito preocupada com o passaporte, porque nós fomos ao estado de Feuerberg, ao lado da Suíça, né, e automaticamente passa pra Suíça, pode ou não haver controle de passaporte. Se você assistiu o vídeo da semana passada, você viu que a gente atravessou a fronteira, né, com o Liechtenstein. Ali nessa fronteira, normalmente não tem nenhum controle, né, o pessoal passa, vocês devem ter visto, passa de bicicleta, passa caminhando, passa tudo. Mas quando você passa a fronteira mesmo de carro, normalmente tem, costuma ter controle de passaporte. Bom, mas aí a pergunta é, como é que eu me virei? A minha sorte é que eu tenho essa pequena necessaire aqui, que é a que eu sempre levo na minha bolsa. E nessa pequena necessaire, eu tenho sempre um batom, que é esse aqui, um batom nude, tenho uma máscara de cílios, tenho um meu pantol, né, que eu gosto de botar nas unhas, um lápis de sobrancelha e um corretinho. Sorte que eu tinha isso aqui. E aí o que eu fiz? A sorte também é que o meu marido na necessaire dele levou shampoo, né, sabonete. E aí, eu, esses, né, se acontecer isso com vocês por aqui, se vocês tiverem e faltar algum produto, ou esquecer algum produto, tem essas amostrinhas que você pode comprar em drogarias, tipo DM, pipa, drogarias de modo geral. Então, tem, né, aqui tem o, esse daqui é da Pantene, aqui é um desodorante. Aí, comprei esse daqui, que é um, é um, um sabonete em gel. Não sai, não sai tudo abaixo de um milho. E aí, pra não ficar sem creme, eu comprei esse, inclusive, que esse aqui eu já conhecia, esse aqui é um sérum à base de água, deixa eu ver assim, é, ele é um sérum à base de água e ele é muito bom, sobretudo pra quem tem a pele oleosa e quer hidratar a pele, né, porque automaticamente eu não quis comprar tudo de novo, né, eram só três dias de viagem e aí eu fui me virando. E aí, de dia, eu me surpreendi muito com esse... Oi, tô com a mão suja aqui de... mão suja de... de máscara de cílios. E esse BB Cream da Nivea, ele foi 10 euros, 10 euros, quase 11 euros. E ele tem... ele tem proteção solar, cadê? 20. Eu me surpreendi muito com esse BB Cream. O BB Cream, ele tem um, vamos dizer assim, uma, vamos dizer assim, uma cobertura leve. Mas eu gostei muito dele, eu achei que ele durou bastante, deixou a pele, vamos dizer assim, hidratada. Não, quer dizer, não tinha um pouco de sol e não me ressaltou em absolutamente nada as sardas. Um bom produto. Então, foi o que me salvou. Esse não vai ser um problema. Mas tá aí, né, se você acontecer alguma coisa, se você esquecer algum produto, vale a pena. Deixa eu só comentar rapidamente... Bom, eu já falei do BB Cream, né, as amostrinhas, né, que você pode comprar nos drogarias e dos produtos, né. Esse daqui, por exemplo, eu acho que não chega nem a 3 euros. É um ótimo sérum, deixa a pele super, super, vamos dizer assim, super hidratada. Eu tenho esse, esse que vai na minha, a máscara de cílios é 10 sons, ela custou 2 euros. Ela é a prova d'água e ela tem a escovinha que eu gosto, que é esse tipo de escovinha que dá pra dar umas retocadas, né, ao longo do dia. Esse daqui são, eles chamam de Water Drop Lip Color, é um, os lápis, né, eu gosto, acho super prático. Às vezes você quer só retocar o batom, você vai, né, tá bastante usado. Inclusive, não comprei blush. O blush que eu usei foi ele, tá, eu vim com ele assim, passei aqui e espalhei assim nas maçãs do rosto. E foi o que, vamos dizer assim, salvou, salvação da lavoura. Deixa eu ver mais o que eu tenho aqui. Ah, esse aqui também é um produto que é muito querido, né, pessoal que gosta de maquiagem, que é esse concealer, esse corretivo da Maybelline. Ele é bem prático, né, ele tem essa, e eu gosto de usar sobretudo aqui onde eu tenho mesmo as minhas olheiras. Sobretudo pra cotidiano. Ele não tem exatamente uma cobertura, é, vamos dizer assim, né, tem uma cobertura leve, mas ele tem um efeito iluminador que eu acho bastante interessante. E claro, né, esse daqui é da NYX, a minha cor é ash brown, que é pra sobrancelha. Então é isso, né, sorte, né. Quer dizer, eu fiquei muito preocupada com os passaportes, acontece, né, sobretudo quando você viaja com criança, criança fica lá gritando e você querendo arrumar as coisas acaba sempre esquecendo. Mas se você sempre tiver uma necessaire de apoio como essa foi a minha, então a viagem ficou tranquila. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, estamos entrando no mês de maio, maio vem eleições do parlamento europeu e a gente tá aí preparando, já tô mais ou menos preparando alguns conteúdos, na semana que vem vocês vão ver, tá bem? Muito obrigada pela atenção de vocês, vem dizer que irá dar português, você lerne, hasley, vi, common hearing, off, tri, carri, baste, fall. Se vocês gostam dos conteúdos, não deixem de dar um joinha, que é importante pro canal, não deixe de compartilhar nas redes sociais e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Tri, Carri, Bastê, Fui.